E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Ícaro! Se estranhar um pouquinho minha voz aí que eu tô com um fone novo, ó, com o Nando mandou pra nós aí. Obrigado, Nando, pelo presente de Natal, hein? E uma empresa pode mudar o contrato a qualquer hora, é claro. Eles botaram novos contratos aqui e agora o pessoal parece que o pessoal andou pedindo que fosse mais hardcore. Então eles botaram coisas aqui em cima, Kill. Esse aqui, ó, exterminador, ó, ficou muito mais radical. Esse aqui é da Liga Africana, foi o último que a gente fez. Agora ele tá muito mais terrível do que ele tava, né? E não conta como se nós tivéssemos feito ele ali, conta que a gente fez esse do meio, que tem essa setinha embaixo aqui. Então conta como se a gente tivesse feito três até agora, quatro, né? E nós não temos moedas, né? Levaram nossas moedas embora. Agora, vamos tentar pegar uma aqui no gelo pra ver como é que fica. Não sei se a gente não tem roupa ainda, então vou ter que evoluir bastante pra poder fazer isso aqui, acredito, né? Não sei. Esse aqui é novo, ó, também, ó. Interrompe o sistema de tempestade do Ártico com tecnologia experimental. Bom, após a terraformação, os sistemas climáticos e ísqueros se desarranjaram. Não ficou certo, é por isso que a gente tá aqui no planeta tentando ajudar, né? Porque a terraformação não deu certo, né? O pior ocorreu nas regiões agora conhecidas como Árticas, onde as mudanças ambientais iniciaram uma sequência de tempestades intermináveis. Então não para tempestades, raio, frio, vento o tempo inteiro, deixando a zona quase inacessível. A operadora acredita que a tempestade pode ser interrompida, né? A gente pode fazer um conserto nessa área aqui, usando um aparelho sônico experimental projetado pelo Grupo 15. Missão, recupere o aparelho, implante-o na zona alfa e acabe com a tempestade para talvez desbloquear a região. É aí que nós vamos desbloquear a região do Ártico, né? Condições de empreiteiro aceita e passará todos os riscos associados de viagem a uma zona inexplorada. Posicione, ative o disjuntor acima do solo, sob o abrigo na geleira do Ártico. Recupere o componente, recupere o componente dispositivo. Tem que recuperar três componentes e montar o aparelho. E a dificuldade, pelo jeito aqui, é dois e é 125 moedas se a gente conseguir, né? Essa moeda intergaláctica aqui que a gente ganha. Vamos reivindicar o processo e vamos confirmar o carregamento e vamos descer, né? Bem, nós estamos descendo e estamos level 19, né? A gente morreu na última vez que a gente estava fazendo aqui, é por isso que a gente estava com uma parte da experiência bloqueada, né? A gente morreu para finalizar o lobo lá, né? Chega, man. Boas vindas. Eles querem acessar todos os territórios, mas não vai ser simples, né? Só dá uma olhadinha se nós temos alguma coisa aqui dentro, mas eu acredito que não, né? Não tem como, não tem nada aqui e no inventário a gente também não tem nada, né? Muito bem. A gente vai ter que ir em três pontos... Ah, tá aqui, ó. Aqui, aqui e aqui, né? Então, mais certo seria nós construir o primeiro abrigo, mais ou menos nessa região, perto da região do gelo, né? Acho. Bom, eu vou me dirigir para lá, vou catar pedras e outras coisas aqui, fazer as ferramentas, a faca e outras coisas. E, de repente, eu vou ter que fazer o que um menino disse, que deu uma dica, que eu vou ter que começar a botar ponto no arco. Porque, provavelmente, a gente vai ter que matar... Eu botei quase todo ponto na faca, né? Eu consigo matar bem os animais com a faca, mas eu vou precisar no futuro, certamente, atirar flechas com mais precisão. Então, deixa eu catar todos esses recursos aí, para nós montar o nosso acampamento. Bom, já estou fazendo os primeiros itens aqui, que seria a faquinha sempre, né? O arco, a picareta, o martelo, né? De pedra. E as bandagens. Aqui a gente já está meio apto, né? A enfrentar um inimigo aí, né? E também já matar um bichinho, né? Bom, vamos pegar umas... Vamos pegar umas carnes primeiro, né? Fizer com um pouco a fome chico e vamos tentar se estabelecer antes da noite, num ponto futuro, lá para frente, né? Daí onde vai ser a direção da... Da nossa missão, lá, né? Vamos ver se vai vir mais couro nisso aqui, se eles mudaram alguma coisa. Não, só veio um, né? Mas a noite vai começar a fazer nossas flechinhas de osso também, né? Também precisa para construir certas coisas. Bom. É, assim o tempo não perdoa, né? Ele já vai, daqui um pouquinho já vai ficando escuro. Lá na ponta parece ser uma caverna. Deixa eu olhar lá, que uma caverna seria importante metal para mim. Apesar de que nós estamos longe no ponto que eu quero ir. Não muito, né? Mas eu quero ir para cá. O coelho, por incrível que pareça, ele acaba te dando uma pele, né? E às vezes, quando vocês viram aquilo, eu só peguei uma pele. Agora não peguei nenhuma, só o que eu falei. Ok. O lobo dá mais pele, né? Vamos ver aqui, depois eu já vou ir para lá. É, a gente está com seis agora, né? Deixa eu consertar a minha faca. Se eu não consertar a minha faca, eu morro, né? É com ela que eu mato os bichos. Deixa eu levar isso aqui, se me der sede, ir para lá. Mas eu vou tomar a aguinha aqui antes de sair, né? Porque se eu conseguir construir na porta de uma caverna, a gente já consegue desenrolar o metal, né? Deixa eu pegar também um pouquinho disso aqui, para nós fazer um pouquinho de oxigênio. E já só quando está escurecendo rápido, né? Está com uma cara de ser uma caverna aqui já, e eu vou ficar por aqui. Não, não é. Se fosse, eu já ia ficar por aqui. Porque olha só como escureceu rapidamente, hein? Eu não vou conseguir chegar até o local que eu quero antes da noite. Isso vai ser ruim para mim para caramba, sabe? Aqui eu saí do lado, aqui eu estou aqui, já escureceu. Eu estou sem cama e eu tenho que ficar acordado a noite toda, sabe? Aqui eu vou pegar um sangramento, né? Uns sangramentos. Não precisava ter tomado esse sangramento, né? Não aconteceu. Tem que pegar todas essas peles aqui, gente, porque isso aqui... Esses corpos, porque atrai outros lobos. De dia é bom, mas de noite é péssimo para mim. Ok. Eu não devia estar avançando aqui de noite, né? Porque se eu morrer, eu perco toda aquela experiência de novo, sabe? Tá, mas olha aqui, mais ou menos, eu achei um buraco e uma caverna. E bem na hora que vem uma tempestade, né? Tá. Então, sim, vamos fazer já, vamos fabricar um sualho. Já vou botar ele no chão aqui. Opa. Tudo muito escuro, muito ruim de lidar, né? Eu posso botar fazer a cama, já tem um negócio para fazer a cama, será? O que que faltou para a minha cama? Faltou mais cor ainda. Tá, mas tem bichinho aqui fora. Tá, tá só chovendo, não tá tão escuro, né? Ali dentro, eu acho que de repente eu tô protegido. Tá, deixa eu pegar mais uns corpos. Aí aqui tem água para mim beber, né? Tá bebendo água, né? Levanta a cabeça. Levanta, rapaz! Olha, e não deu, não me deu o couro, né? Vamos olhar como é que tá isso aqui. Tem árvores quebradas. E uma bela cascada que sai do meio da... Tem nada da minha cama. Que daí eu consigo passar a noite, né? Rapidão. Voltou três peles ainda. Esse comecinho é bem hardcore, eu gosto de fazer junto com vocês. Achei que até pode ser meio chatinho, né? Mas é onde você começa a fazer a tua escalada, né? Se a gente tivesse todas as coisas aqui, seria muito fácil, né? Você tem que vir pegar tudo de novo, né? Para poder construir, sabe? Deixa eu continuar aqui, ver se aparece mais um bichinho aqui. Tem muito tempo exposto a tempestade. Aqui eu vou começar a levar dano. Ah, mas aqui já tem o abrigo, ó. Olha aqui fora. Olha a tempestade que tá passando. Não. Aqui eu já entro aqui na caverna, eu já tô... Aqui, ó, eu já passo a não levar dano. Mas tá bom. Mas dá para construir bem de boinha aqui dentro, né? Deixa eu fazer as tábuas aqui. Ouvi um barulho muito forte. Com certeza era um urso. E eu não tenho capacidade de enfrentar um urso ainda, peraí. Ah, mas eu posso subir aqui? Tem um ursão aqui, gente. Posso fazer flechinhas de urso, já? Não, não. Tá, mas tem um viado que eu achei que era o urso. O viado acabou pagando o pato, né? Bom, tô conseguindo fabricar a minha cama aqui, né? Mas tem mais um urso. Tá bem mais radical. Mas já tá quase amanhecendo o dia. Foi difícil passar a noite, né? Ah, lá vai o javali e o urso. O javali e o... Tem dois lobos e um javali, mas não tem importância aí. O problema só é o urso. Tá. Deixa eu ver se eu consigo colocar a minha cama aqui dentro primeiro. Fiz a minha cama, né? Tá, muito bem. Deixa eu fazer a fogueira agora, pra nós não livrar essa escuridão. Pegar umas pedra. Ali, ó, gente, outro urso. É, tá bem mais radical mesmo. Ah, não. E é um urso negro, aquele. Quantas flechas eu tenho? Deixa eu fazer flechas de osso. Tá. Eu não vi pra onde o urso foi enquanto eu fazia minha flechinha de osso. Tá, deixa eu fazer a minha fogueira, tentar ficar aquecido. Consegui pegar as pedras e fazer a fogueira. Outro graveto. Tá bem difícil aqui agora, porque você não consegue se movimentar muito. Tem muito urso e muito lobo, sabe? O urso tá nessa moitinha, só que eu não sei onde é que ele tá, né? Tá, vou mais pra direita, ver se eu consigo um graveto aqui, senão nós vamos morrer de fome. E aí, eu posso beber água nessa pocinha, né? Ok. Deve água na pocinha. Só preciso pegar uns graveto. O bicho tá brabo lá fora, hein? Deixar sanduço aqui. Eu não posso errar esse caminho aqui, ó. Ok. 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 Um lobo a menos. O problema é que o ursinho tá naquela região ali, né? Ele tá atrás daquelas árvores, eu ainda não tô conseguindo ver ele. Bem na minha parte que eu tenho que farmar aqui. Pelo menos saiu uma carninha, que já não tá tão escuro, né? Pró, consegui matar a minha fome, consegui matar o que tava me matando, né? Ah, mata ele. Tem 38 flechas ali, vou matar aquele ursinho. Senão ele vai me matar. É eu ou é ele, né? Tem um lugar bom que eu peguei aqui pra matar, hein? Porque eles quebram a pedra, mas essa pedra aqui é indestrutível. Por isso que às vezes tu vê um urso com 50 flechas grudadas. Vai dar um dano, ó. Dá pouco dano, sabe? O ursinho rendeu 13 pele. Eu precisava de pele pra fazer todas as minhas coisinhas de novo, né? Nossa, que lugar de bicho! Matei 3 javalinhos emparelhados aqui. Novo rank desbloqueada, bancada não sei do que ali. Era isso que eu não queria que acontecesse. Por que eu não tenho mais flecha? Sem vigor, eu acho. Deixa eu tomar uma bandada aqui, eu tô morrendo. Agora ele tá recebendo o Cris de 200, né? Flechinha de 30. 47 esse urso. Ele ia me depenar aquele urso. Ó lá, tem outro lá. Vai tomar no zóio, velho. Tão comendo toda a minha carne. Ah! Vai se trancar aqui agora. Aquele chavali comeu os quatro corpos que tava lá, aquele lobo lá, ó. Só vou aproveitar o osso mesmo. E aquele lobo lá, acho que eu não te vi. Tu roubando... Tu roubando meu troço? Toma! Só na orelha. Tem três coros ali, ó. Nossa, ficou muito mais hardcore. Esses bichos aqui, não vai dar pra brincar com eles, hein? Eu tô com sangramento grande aqui, cara, hein? Deixa eu fazer esse troço aqui. Onde é que foi? Isso aqui, deixa eu usar isso aqui pra ver se... Se saiu daqueles status ruins ali. Saiu. Ok, só tô com uma pneumonia fraca, né? Rapaz, isso aqui tá osso, hein? Na verdade, muito osso, né? Bom, me deu 15 pele. Deixa eu continuar minha fabricação. Eu quero fabricar meus itens aqui. Vou pegar todos aqueles ossos lá fora. Tem muito javali. Agora os javali são fortes. Ah, mas eles não pegaram tudo, ó. Ainda sobrou umas carnes aqui. Foi muito bicho. Carne e couro também, né? Tanto é que eu peguei um level ali, matando aqueles bichos tudo, sabe? E tem outro. Deixa eu pegar todos os ossos aqui. Peguei muito couro, gente. Apesar que esses javali aqui estão dando pouquíssimo couro, né? Eu matei três ursos. Mais de meia dúzia de javali. Uns oito lobos. Só bicho agressivo, gente. Se eles continuarem respawnando nessa velocidade aqui, vai ser difícil sair daqui. Mas olha lá quanto que foi de um level, ó. Só matando bichinho. Me diga o outro urso lá no fundo, já. Ah, é um búfalo, cara. Nunca matei um búfalo. Não vem pra cá, viu? Não vem pra cá, seu bife ambulante. Tá. Olha, tem mais bichos por aí. Não posso ficar sem vigor pra subir aqui. Será que a gente tenta matar nosso primeiro bífalo? Eu nunca ataquei ele porque eu fiquei com medo, né? Mas agora aqui de cima, sabe que ele morre só com uma na cabeça? Abaixo do olho, vai ser, vamos ver. Ah, pegou um pouquinho acima do olho, ele morre só com uma, cara. Sabia disso não, hein? Quantas peles dá esse marmanjo? Agora o problema é até lá, e se se atacar por 50 ursos, 30 javali. Já vai vir lobo aqui, precisa pegar logo ele. Não vagueia mais. Ah, eu preciso de outra coisa pra tirar isso aqui, ó. Não, para aí. Ah, eu acho que soca a faca de ferro. Tô achando que só a faca de ferro pra tirar essa pele. Bom. Porque não apareceu pra você pegar com essa faca de osso, porque de repente o búfalo já não pega mais com a faca de ferro, viu? Tá, deixa eu continuar minhas construções aqui. Vou tentar fazer a bigorna aqui, os troços de ferro, né? Aproveitando enquanto é dia. Essa caverna tem uma boa entrada de luz, né? Onde é que a gente construiu a nossa casa, na porta. Pra ver se a gente consegue pegar uns metal aqui. E tem várias coisas que a gente não... Eu não tô ocupando nada ainda disso aqui, né? Nadinha de nada. Tá, deixa eu queimar esse troço. Pra fazer essa ferramenta. Começar a fabricar os pregos, né? Pra nós fazer... O material de... De ferro, né? Bom, agora eu acho que eu posso fazer já. Vou fazer a machada. A picareta. E a faca. Bom, era isso que eu queria. Tô preparando um material amanhã pra nós começar a fazer a nossa caminhada um pouquinho mais pra lá. Pra perto de onde a gente tem que fazer as marcas. Apesar de que nós já estamos... Na frente de uma aqui, né? E eu nem percebi. Não! Nós estamos aqui, a marca aqui na frente. Mas de qualquer forma, pra nós sair amanhã mais tranquilo, né? Pode ser porque aquela ponta que a gente vai não ter água. Então nós vamos fazer um bebedouro, né? Pra nós. Vai pegar a água da chuva. Vou levar junto. Vou levar junto uma cama. Que seria as coisas mais importantes. A carne a gente pega facilmente, né? Dos animais aí, dos lobos que vão passar pelo caminho. Então vamos levar esses dois aqui. E levar, claro, umas madeiras. Pronto. Pra nós construir um abriguinho rápido. Botar a cama dentro. A fogueira e o bebedouro da água do lado de fora. Assim a gente não corre muito risco. Eu vou esvaziar meu inventário. Vou ver o que é mais útil pra nós levar no momento até lá. Muito animal. Muito, muito, muito animal mesmo, gente. Eu matei... Olha como tá de carne isso aqui. Eu tenho 100 couro aqui. Mais 37 aqui dentro. Uns 8 ursos. Uns 15 lobos. Uns 15 javalis. Assim tem corpo lá por fora por tudo. Bom, eu vou dormir agora. Amanhã de manhã a gente sai, então, nessa missão aqui. Sempre tem que fazer esse começo aí pra ver se a gente consegue ver onde é que é esses pontos aí pra recuperar os componentes do dispositivo. Pra ver se a gente consegue dar fim nessa tempestade desenfreada que tá acontecendo aqui nessa área desse planeta. Claro, por causa da terraformação que não foi bem feita. Muito bem, gente. Isso aqui foi mais um videozinho de Ícaro. Espero que vocês tenham gostado. Ele vai ficando por aqui. Até mais. Valeu. Tchau.